Olá pessoal, meninos e meninas, como estão vocês do lado daí? Hoje eu estou aqui e vou fazer uma entrevista com a Palmira e ela vai contar sua história com o crochê, como que ela começou e sua trajetória, como que ela fez todos os anos para se manter no mundo do crochê, suas criatividades e como ela foi se inovando cada vez mais. Então, Dona Palmira, se puder contar um pouquinho para nós. Bom, meu nome é Palmira Flácio Ferreira e eu comecei o crochê com 13 anos. Eu comecei no cursinho, só que no cursinho eu não aprendi, né, porque eu não conseguia acompanhar a professora. Eu olhava bem como ela fazia, os colegas também, né. Eu chegava em casa e daí eu fazia, em casa sim eu acertava, eu estava sozinha. E daí foi indo, foi indo que eu aprendi, né. O tricô também é a mesma coisa. E eu aprendi sozinha e no curso também não continuava. Aí eu fazia, né, fui fazendo, fazendo e sempre aprendendo, né. Aí depois comecei a vender e daí como a gente para vender não pode começar achando que vai vender tudo uma vez só, porque isso não vai acontecer com ninguém, né. A gente faz uma peça e vende, né. Aí daquela peça a gente vai aumentando, daí a gente compra material, daí faz mais e vai vendendo e assim vai indo, né. Vai pegando a confiança da cliente, ela vai passando para outra e daí vai indo, né. E só que para quem quer ganhar dinheiro com o crochê ou o tricô ou a pintura, mas principalmente o crochê a gente não pode fazer um trabalho muito assim que gasta muito material. e tem que ser um trabalho bonito e econômico, para poder ganhar dinheiro, senão vai ter mais prejuízo do que lucro, né. Porque tem que satisfazer a cliente e a gente também, né. Então, e a pintura, a pintura eu comecei faz 25 anos, fez dia 15 de março, né. Daí eu comecei no cursinho, daí lá também a gente não conseguia aprender muita coisa, né, que era muita aluna e uma professora. Aí eu comecei a comprar revista, que daí fui aprendendo pela revista e fui indo, né, porque tudo vai à prática, né. Não é tanto que seja a aula, né, a prática, né, tem que fazer e ainda e se empenhar muito para aprender mais, né. Porque tu vive 100 anos e tu não aprendeu tudo ainda, né. Em qualquer profissão, qualquer trabalho que vai fazer, a gente sempre está aprendendo, né. Então, é isso aí. E a gente tem que também, quando vai fazer um trabalho para vender, a gente tem que revisar bem para não entregar um trabalho mal feito, né. Porque o que aparece aí, quando a gente vende uma coisa, é o defeito. Aí para depois aparecer a qualidade, né. Então, tudo isso aí tem que ver, tem que cuidar, né. E nunca vender mais barato que os outros, né. Porque se tu vender abaixo do valor que a concorrente está vendendo, aí tu vai prejudicar a arte e as outras pessoas que precisam trabalhar também, né. Desvaloriza o trabalho. É, desvaloriza o trabalho de todo mundo, né. E é isso aí que eu acho que é por aí mesmo. Mais alguma pergunta? Quem quer, tem que se dedicar e não desistir. Não desistir nunca, né. Porque às vezes as pessoas fazem um trabalho e acham que no outro dia ela vai vender. E o bom mesmo é fazer por encomenda, né. Daí a pessoa encomenda e daí ela tem aquele compromisso, né, de pegar a mercadoria e pagar. E se a gente fazer muita coisa, assim, estocar em casa, muita coisa para vender depois, isso aí pode dar muito prejuízo, né. O material está sempre aumentando o valor, né. E daí como é que tu vai ter um lucro? Isso daí não tem, né. Então tem que ver tudo isso aí. Tem que pensar muito bem nas coisas que vai fazer, né. E o que, assim, digamos, que nem as pessoas, às vezes, que nem qual é a dica, assim, a pessoa quer fazer. Tem pessoas que trabalham com crochê, tem pessoas que fazem tricô, tem igual pano de prato. Assim, assim, bom, vai de cada amigurumi, vai de cada pessoa que ela mais se adaptar, né, também para fazer, né. É, eu gosto de todos os trabalhos, né. Mas o que eu gosto mais mesmo, assim, é o crochê. Faço tricô, faço todas as outras coisas, mas o crochê, assim, tapete, essas coisas que eu gosto mais, né. Cortina, toalha de mesa, essas coisas, embarbando, isso aí que eu gosto mais de fazer do que os outros, né. A pessoa vai se sentindo, se adaptando com o que mais se identifica e vai aprimorando daí o trabalho. É isso aí. Tem umas coisas que é mais rápido, outras mais demorado, né. E daí agora o que está saindo aí de trabalho? Bom, aqui é um blusão para um bebê, né, que é um blusãozinho, né, para um bebê, que esse aqui vai para a Argentina. Vai para longe? Vai para longe. Vai viajar o blusão. Ele vai atravessar a fronteira e vai aquecer o hermanito lá. Um bebê. Então, pessoal, hoje por hoje era isso. Se vocês quiserem também fazer algumas perguntas, também deixar algumas perguntas. Se vocês quiserem saber mais do mundo do crochê, como começar a fazer o crochê ou o tricô, o pano de prato, os panos de copa. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer aí, que eu vou passar para a dona Palmira daí. Se vocês podem dar a sugestão no vídeo. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no vídeo. É, cada um, né, tem que seguir o seu caminho certo numa profissão, né, porque hoje em dia tudo que tu fizer tu vende e sempre é uma renda extra, né. É, tá em casa de noite assistindo TV, né, ou fim de semana que não tem outra coisa para fazer. Tá fazendo um crochê, um tricô, uma pintura e dali já vai sair uma renda, né. Então, eu como já faz tantos anos, 44 anos que faço crochê, tricô para fora assim, sou eu, eu sei que tem a recompensa, né. Vem o lucro, né. Só que tem que saber trabalhar e saber vender também. É uma coisa, assim, que tem que ser bem pensada e para não ter prejuízo. Então, pessoal, até a próxima. Então, meninos e meninas, aqui eu vou mostrar um pouco dos trabalhos. Toda na Palmira. Assim, olha só. A manta, essa é de tricô. Uma pena que não parece muito no vídeo, é lindo. O amarelo é um amarelo mais bonito. Aqui parece meio apagado. O detalhe. Ela é enorme. Bem grandinha, essa manta. Manta para o bebê. Bom, eu não vou abrir bem, porque... Vou mostrar aqui mais esses outros. Olha só. Esse aqui também é de tricô. E foi feito esse detalhe do branco, né, para dar um charme. Este de tricô. Imagina só quantos anos dura. Passa de... Para quantos bebê. Olha, é grosso. Ficou bem... Quentinho. Olha só para o inverno, para o bebê. E, como eu já falei, olha só a durabilidade que tem. Anos e anos. É um investimento que vale a pena. Esse aqui já pareceu mais bonita a cor. Olha ali, ó. Esse é o conjuntinho. Esse detalhe. E aqui o gorro. Ai, que coisa. Não é uma pena que... É um amarelo lindo, lindo. Mas não aparece. Aqui fica apagado. Esse são em tricô, então. Essas mantinhas aqui, elas são feitas com a linha de lã. Só que foi feito com agulha de crochê. Então, olha só a inspiração que vocês podem fazer. Tanto para uso próprio, né, para os seus babies. E quanto para vender. Porque, olha só. É um ponto simples de fazer. É assim, no caso, né. Ela é enorme, essa manta. Até eu agora me animei de fazer. Eu sei fazer crochê, né. Mas não tinha me animado em fazer manta, assim. Sei fazer toca. Mas não tinha me animado de fazer a mantinha. Claro, tem que ter paciência, né. Olha só, virou. Esse aqui é um... Enorme ficou mesmo. E essa aqui, então, amarela. Também. É feita com agulha de crochê. Aí foi feito os quadradinhos, assim. Para dar um charme, né. Para fazer o desenho. Olha só. O bebê não passa frio no inverno, com essas mantas, assim, grossas. O que ficou aí, só coloca um... Um tecido... Algo por, né. Para não... Olha só. A pena que esse aqui, esse amarelo, não aparece no vídeo. A cor como é realmente é um amarelo vivo. Vamos dizer assim. Assim, os panos de pratos, que são os panos de copa. Um crochê. Essa aqui é a capa de térmica. Embaixo dela é um emborrachado. Então, esses são alguns dos trabalhos. Vou mostrar aqui para vocês também. Esse aqui também, olha só. O soufflá. Nós falamos guardanapo. Assim. Esse é a cor de rosa que fui eu que coloquei ao redor. Eu fiz uma... Esse aqui também foi o trabalho da dona Palmeira. E eu que depois emendei todos com esse rosa e fiz um trilho de mesa. É isso.